Olá a todos, todas e todes! Eu sou o Jamarê Nogueira e essa é a Agenda Funesc, um mói de opções para você durante esta semana inteira. Dança, música, cultura popular, literatura e cinema. Nesta terça-feira, dia 27, o painel Funesc terá como tema Dança e Educação, o ensino da dança em ambientes formais, não formais e informais. Debate ao vivo às 7 da noite na TV Funesc, com mediação de Tamira Barbosa. Convidados, Arthur Marques, Juliana Ribeiro e Laura Moreno. Vai ser bom, você não pode perder de jeito nenhum. E na quarta-feira, dia 28, Hiponax, Vila Nova, chega com o melhor do improviso e da cantoria. É o De Repente na Rede, a partir das 7 da noite no canal da Funesc no YouTube. O homenageado desta edição será o paraibano Erasmo Ferreira. E Toninho Borbo, hein? Toninho Borbo vai apresentar mais uma edição do Quintas Dialógicas, às 6 da noite, na TV Funesc. O tema, correspondência modernista e regionalista de Luiz Câmara Cascudo. Toninho vai conversar com Giuseppe Ponce León. Ainda na quinta-feira, dia 29, às 10 da noite, eu vou apresentar o programa Espaço Cultural na Rádio Tabajara. Vai rolar homenagem ao Dia da Mulher Africana. Uma playlist com cantoras negras da Paraíba. Duas horas de música de nossa cena. E na sexta-feira? Ah, sexta-feira é dia de entrevista Funesc, você já sabe. 7 da noite, no Instagram da Funesc, eu vou conversar com Valesca Barbosa, escritora, e também com a cantora Elaine Cristine. Ainda na sexta, tem Cine Banguê Online, hein? Serão exibidos dois curtas, Daora e Seus Meninos do Recife, e Abelardo, É Hora de Brincar, dois filmes de Maurício Roberto. Sessão dupla começa às 8 da noite, no YouTube da Funesc. Essa foi a nossa agenda cultural, mostrando que a Funesc não para. Sessão dupla começa às 8 da noite, no YouTube da Funesc.